Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo, mais um me obrigaram a fazer review. Dessa vez o Matheus Henrique de Sousa, ele pediu o Bank Job de 2008, o português com efeito dominó, com o Jason Statham, antes dele ir pra Hollywood, eu acho ainda, ou ele tava entre os dois, né? Ele fazia papéis menores em Hollywood, isso. Na verdade ele começou fazendo papéis menores em Hollywood ainda no comecinho dos anos 2000. Ele tava lá e cá nessa época. E apesar do nome, não é aquele filme de roubo estilo Onze Homens e Um Suspeito. É mais um filme de espionagem, vai. Filme, aparentemente, é baseado em fatos reais de uma dita foto da princesa Margaret. Pra quem não sabe, a princesa Margaret é a irmã, ou nem sei se tá viva ainda, né? Era a irmã da rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo. Era a irmãzinha dela. E aí aparentemente ela tava fazendo uma brincadeira gostosa, marota, divertida, sensual, muita esfirra, muita tesourada, muito velcro envolvido e um certo senhoro, né? Um certo rapaz que também... E aparentemente essas fotos estavam com um pseudo Malcolm X de Trinidad e Tobago que agia em Londres, né? E aí ele usava isso pra continuar sendo o vagabundo ordinário que era e não corria risco de ser preso. Então os caras queriam prender, se ter vaga. Aí com essa questão do cara não conseguir ser preso, o M5 ou o 6, fica essa dúvida durante todo o filme, interpõe contratando uns vigarestas, uns pilantrinhas, uns safadanas, pra roubarem o banco, pra roubarem o banco e consequentemente as fotos. Porque as fotos desse, dessa chantagem, desse sódio do caso de amor, de marotagem da princesa da Inglaterra, estava guardada num cofre dentro de um banco. Aqueles cofres particulares. E aí, contratam, através de uma mina, uma galerinha do barulho. Uma galerinha do barulho com o Jason Statham, o Zé Tripé, né? O cara mais pausudo da Inglaterra. O Cookizinho, né? Aquele que sabe que é mulher que dá pra todo mundo menos pra ele, mas não sai de cima da mulher. Um cara que parece que é do Chipre. E um tiozão que é um Lorde Inglês Cearense, né? Porque ele tem uma cabecinha de cearense, o ator. Então a gente tem o Lorde Ceará, só pra... essa é a gangue, né? O Lorde Ceará, o Homem do Chipre, o Cook... Peraí, é muito personagem. O Zé Tripé e o Jason Statham. E a mulher lá, né? A faxina, a faxina de ouro. Porque, pelo amor de Deus, né? Todo mundo quer dar um crau nela. Então, através da faxina de ouro, faxina de ouro, eles são amigos dela e tal. Pá, beleza. Aí descobre que o banco vai ficar sem... sem alarme no final de semana. Aí eles vão por baixo de duas lojas, vão cavar um túnel pra cair lá. O assalto realmente aconteceu. Inclusive, foi conhecido na Inglaterra como o assalto do Walk Talk. Porque, enquanto eles estavam conversando durante o assalto, durante a escavação do túnel, enfim, em Walk Talk, um cara, um rádio amador, ouviu tudo, chamou a polícia e tal. E aí eles, finalmente, conseguem roubar o banco. Então, Lorde Ceará, Chipre Guy, Cook, Zé Tripé, Jason Statham e faxina, faxina, roubam o banco. Mas, Jason Statham descobre que, na verdade, a faxina só queria as fotos, porque o cara, o namoradinho dela do M5 ou 6, queria as fotos. E aí, muitas trapalhadas e diversão para esse grupo de amigos e ladrões. Eles roubam o cara, um livrinho dos subornos do cara que é o rei da pornografia. Tem também umas fotos incriminadoras de uma dona de bordel, de lordes ingleses e tal. Eles ficam ali, macetado entre tudo isso. Enfim, como a gente poderia esperar, ah, um deles morre. Mataram o José Tripé. O Zé Tripé morreu. O Zé Tripé morreu, mano? Como assim mataram o Zé Tripé? A maior piroca do Reino Unido. O pirocudo de Londres. Como assim, meu amigo? Mataram ele. Mataram o Zé Tripé. E, como de se esperar, tudo acaba bem, né? Quem tinha que ser preso foi preso. As fotos foram para o governo. E essa turma de assaltantes, alucinantes, destemidos e trapalhões se deu bem. E todos ficaram milionários. Porque, segundo a imprensa da época, foi roubado algo em torno de 500 mil libras, além de joias e tudo mais, que hoje daria algo em torno de 5 milhões de libras. Lembrando que ninguém disse, ninguém quis declarar o conteúdo que tinha nos mais, acho que eles abriram mais de 100 cofres. ninguém, simplesmente ninguém quis divulgar o que havia nesse cofro. Então, possivelmente, havia mais coisas, mais dinheiro, mais coisa divertida, né? Lá. Então, assim, o filme, o filme, ele tem uma, ele flui de forma agradável. Você tem as reviravoltas, tal, pá. A morte funcionou bem, a morte do Zé Tripé funcionou bem, pra, tipo, realçar o perigo, porque aí, a partir daquele momento, você entende que os personagens estão realmente em perigo. Não fica só naquele negócio de ameaça, sabe? que é muito comum, o Lorde Ceará e o Chipre Man foram assassinados pelo que o filme demonstra pelo governo britânico, mas, o filme flui de uma forma satisfatória pra quem tá assistindo, principalmente, eu, por exemplo, adoro filme de roubo. Tem um filme com o Donald Sutherland e o Sean Connery. Ah, e o primeiro roubo sob trilhos é um roubo num trem de um de um cofre que tá num trem no século XIX, ali na época vitoriana. É bem legal esse filme. Bem legal. Filme dos anos 70 ou 60, não sei. É bem legal. Eu sempre gostei de filme de assalto. Eu tenho Ocean's Eleven, a versão original em Blu-ray com o Frank Sinatra. Então, sempre me agradaram esses filmes de roubo, tal, pá. E de espionagem também. E esse filme, ele acaba sendo mais espionagem e contratempos do que um filme de roubo em si. É um super filme? Nossa senhora! Pelo amor... Claro que não. É um filme recomendável? Sim, é um filme recomendável. Se você não assistiu, assista. É um filme bacana, é um filme legal. Você tem personagens legais, você tem o o Malcon X lá, que é um picareta do caramba, né, que usa a cor pra, como subterfúgio, pra ser vagabundo, pilantra, salafrário. Você tem o o Zé Tripé, você tem o Jason Statham, você tem a Dona Faxina, você tem o o Lorde Ceará. Então, assim, os personagens são legais, o ritmo é legal, você sente bem aquele clima dos anos 70, porque o filme se passa, acho que em 71, se eu não me engano. Então, você sente bem aquele clima do final dos anos 60, começo dos anos 70. E, assim, legal. Eu assisti esse filme uma vez só, uma vez só. E isso lá nos anos 2000 mesmo. E eu assisti a segunda vez agora. Mas, assim, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, me diverti assistindo, que é o que importa no caso desse tipo de filme, né? Então, ele é reassistível mesmo você conhecendo a história. Não é aquele filme extremamente reassistível, não é que eu vou assistir esse filme todo ano, a cada dois anos. Não, isso não vai acontecer. Mas, é um filme bacana. Então, é isso aí. Se você quer que eu faça um review, 30 conto, 30 realzinho pelo Pix ou pelo Apoio Coletivo, me manda um e-mail com o título do filme e é isso aí. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do Apoio Coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já tá durando aí um ano e não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores... Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.